emissoras do rádio. Esta é a sua rádio ZYO três quatro três CSFM. CSFM Nova Progresso AM vai começar vai começar show 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 da tarde com Michael na CSFM show da tarde a sua tarde com muito mais música show 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 da tarde muito bem moçada tô chegando muito boa tarde pra você meu amigo muito boa tarde pra você minha amiga que está aí sintonizado pela rádio CSFM também pela rádio Nova Progresso AM mil quinhentos e trinta alô pessoal do Vale dos Sinos muito boa tarde pra vocês alô São Leopoldo alô Novo Hamburgo alô Sapiranga Campo Bom Sapucaia do Sul Esteio enfim o pessoal de Canoas Porto Alegre Gravataí via mão todo esse pessoal na sintonia aqui da rádio CS também pela rádio Nova Progresso até as quatorze e trinta eu Michael Rod apresenta então o show da tarde é pra você aqui na programação e você vai participar comigo ligando trinta trinta e um zero zero vinte e um trinta e um zero zero vinte e um trinta e um zero zero vinte e um são quatorze horas em ponto e a gente vai trazendo muita música bacana é daqui a pouquinho às catorze e trinta vocês ficam com o Altair Lanzarini também pela rádio Nova Progresso ele que vai apresentar o super tarde e vamos começando então é essa meia hora aqui com banda os donos da noite a noite é dela trinta trinta e um zero zero vinte e um WhatsApp cinquenta e um nove oito nove dois meia dois três três sete mande já o seu recado informações curiosidades horóscopo e a participação do ouvinte programa show da tarde com Michael Rod se ela bebe a bebida que eu dei ela sobe direto pro ar ela pede a vergonha e começa a dançar em juízo ela mostra que quer ela esquece que é moça fiel e não nega que é danadinha as amigas não mais todas pedem a linha e vive a noite dela e via a noite de ela e vive a noite de ela ontem da noite eNeove sol 통o o seu instinto bem menina Foge comigo e aqui somos menino, a noite é dela A noite é dela Todos na noite Se ela bebe a bebida que eu dei, ela sobe direto pro ar Ela pede a vergonha e começa a dançar e um sorriso ela mostra que quer suar Ela esquece que é moça fiel e não nega que é danadinha As amigas não mais duas perdem ali e fica a noite dela E fica a noite dela Solte todo seu instinto, vem menina, foge comigo e aqui somos menino A noite é dela Solte todo seu instinto, vem menina, foge comigo e aqui somos menino A noite é dela Solte todo seu instinto, vem menina, foge comigo e aqui somos menino A noite é dela A noite é dela Solte todo seu instinto, vem menina, foge comigo e aqui somos menino A noite é dela A noite é dela A noite é dela Nova Progresso AM 1530 em São Leopoldo E o pessoal vai ligando pra mim, vai ligando, vai pedindo a sua música, vai mandando o seu recado É 3031-0021 3031-0021 A gente vai contando aqui no programa Show da Tarde com os nossos apoiadores Posto Boqueirão, Madeireira São João, Cris Produtos de Limpeza, Casa dos Concertos, Editora Vento Sul, Telealmoço Nova Estância, Madeireira São José e Funerária Canoa São os nossos apoiadores Posto Boqueirão, abastecendo confiança e servindo qualidade Na Avenida Boqueirão 2710 com a nova loja AMPM Também serviço de troca de óleo, gente, até às 21h só no Posto Boqueirão Madeireira São João é a sua parceira na hora de construir, reformar e principalmente economizar Na Estrada do Nazário, número 1281, loteamento São João Telefone 3463-3646 e Cris Produtos de Limpeza É, aqueles produtos de limpeza aí há anos deixando a sua casa e o seu carro com cheirinho de limpeza, meu amigo, minha amiga Na Avenida J. Renner, número 902, telefone 3472-2479 E já vamos dar aquela atualizada legal na nossa live que o pessoal tá participando comigo Olha quem tá chegando Ana Júlia, né? Ana Júlia Guzinski É a filha da Daia A Michelle tá aqui do meu lado, tá falando, né? A filha da Daiane O que ela tá colocando aqui? Beijos, Michael! Sempre ajudando a nossa comunicadora com muito carinho E é isso aí, ó Michelle Bordinhon aqui do meu lado, gente, né? Pra quem não conhece, tá conhecendo Mas o pessoal já sabe quem é Michelle Bordinhon Tá certo? É a minha amiga irmã Que a gente se considera irmão também Sempre, sempre E a Neiva também tá chegando, né? A Mames da Michelle Mas que tal? Beijo aí pra Neiva Tudo de bom? O que ela tá colocando? Beijos, meu querido Michael E mandando aí coraçãozinho, né? Que coisa mais amor Como diz a Michelle Bordinhon Quem mais aqui comigo é o Tio Moassa Obrigado por ler meu recado Ah, mas isso aqui? Ou será que era eu? Não sei Enfim Eu acho que não era eu Mas enfim Um abraço pro Tio Moassa, né? Quem mais aqui comigo? O Valdeci Joaquim Manuel Um abração Vamos embora então, gente Vamos trazendo mais som agora com a Banda Alegria Faxineira vem chegando Participação desse clipe Tá Altair Lanzarine Pra quem não conferiu ainda Altair Lanzarine aí faz parte do clipe Faxineira da Banda Alegria Um abraço pro Altair Que daqui a pouquinho Às 14h30 Transmite diretamente da rádio Nova Progresso Vamos embora CSFM Nova Progresso AM Vai pegando leve porque eu tô sofrendo Sei que a minha cota já passou bastante Abaixa o volume desse som Só você é cúmplice da minha dor Se alguém me procurar Cê fala que eu não tô Hoje eu não tô pra ninguém É, você foi testemunha do que eu passei Quantas vezes arrumou a bagunça que a gente fez E mais uma vez Eu lhe peço por favor Faxineira Aproveita e vê se consegue varrer É lá da minha vida Foi sujeira Foi no caminhão do lixo Que é o lugar dessa bandida Faxineira Só me conto do que é bela E que ainda está aqui É o pedido de um amigo E não de um patrão Me ajuda aí É tanta alegria Vem ser feliz da gente Vai pegando leve porque eu tô sofrendo Sei que a minha cota já passou faz tempo Abaixa o volume desse som Só você é cúmplice da minha dor Se alguém me procurar Fazer falar que eu não tô Hoje eu não tô pra ninguém É, você foi testemunha do que eu passei Quantas vezes arrumou a bagunça que a gente fez E mais uma vez Eu lhe peço por favor Faxineira Aproveita e vê se consegue varrer É lá da minha vida Foi sujeira Foi no caminhão do lixo Que é o lugar dessa bandida Faxineira Só me conto do que é bela E que ainda está aqui É o pedido de um amigo E não de um patrão Me ajuda aí Faxineira Aproveita e vê se consegue varrer É lá da minha vida Foi sujeira Foi no caminhão do lixo Que é o lugar dessa bandida Faxineira Só me conto do que é bela E que ainda está aqui É o pedido de um amigo Olha a faxineira aí gente Está aí o sucesso com a Banda Alegria Aqui pela Rádio UCS E Nova Progresso Vamos com mais sucesso Mais música bonita Chegando no seu rádio É o show da tarde comigo hoje Aí cobrindo a folga do Luiz Moraes Aqui pela CSFM Às 14h30 tem Altair Lanzarine E você continua ligando Continua ligado Continua sintonizado também Através aí do rádio Pelo aplicativo Gente Vamos mostrar já já O aplicativo da Rádio CSFM Também tem claro O aplicativo da Rádio Nova Progresso AM Tem os dois aplicativos aí Que você pode ouvir Ver ao vivo Tem notícias E muito mais Lá você também pode acessar o site E ver ao vivo Além de ver pelo aplicativo em si Que já tem pronto aí o Play Você acessa o site Também pode acompanhar ao vivo Toda a programação Tanto da CS Quanto da Rádio Nova Progresso É muito fácil Estou conectando aqui Vamos mostrar Vamos achar aqui O nosso app O nosso aplicativo Pessoal que está chegando agora Aqui na nossa live Muito obrigado pelo carinho de vocês Pronto Vamos ver aqui Gente Está aqui Pessoal que está acompanhando Esse é o aplicativo Que você vai digitar lá no Play Store Rádio CSFM Está certo? Digitando Rádio CSFM Lá no Play Store Vai abrir esse aplicativo aqui Esse aqui é o da Rádio CS O pessoal pode ver Vamos trocar de câmera Que eu acho que fica melhor Pronto Aqui ó Ó gente Esse é o aplicativo da Rádio CS Agora você quer ouvir Tem a primeira opção aqui ó Que é o Rádio Vai clicar e vai dar o Play Automaticamente Vai tocar a música Estou falando aqui agora ó Estou conectando aqui Vamos mostrar Está vendo? Bom demais Você quer ver vídeo? É muito fácil Você vai clicar na segunda opção Está na segunda opção aqui ó Pronto Estou perto do microfone agora Temos aqui o Play É só dar o Play aqui ó Aguarde alguns segundos E já já vai abrir o vídeo Para você assistir Está certo? Pode ser que demore um pouquinho Pronto ó Já estou aqui O pessoal pode acompanhar A gente está ao vivo também Pelo aplicativo né gente Tem o site aí Com várias notícias Estou aqui mostrando para o pessoal Aparece bem nítido né Enfim Baixe agora mesmo Aí no Play Store O aplicativo da Rádio CSFM Câmera Pronto Aí você vai baixar Você vai ouvir online Você pode participar Tem para você pedir música Assim funciona o aplicativo Da Rádio Nova Progresso Que praticamente É parecido gente É parecido Da Nova Progresso Está aqui ó Aparece o símbolo Como está aqui atrás de mim Você baixando Você vai digitar lá no Play Store Rádio Nova Progresso Pronto Vamos trocar de câmera de novo Para mostrar bem de perto Para o pessoal que está em casa Pessoal que está em casa Acompanhando aqui ó Esse aqui é o aplicativo Da Rádio Nova Progresso Aqui também aparece gente O rádio A câmera ao vivo E também tem as notícias E mais Clicando no mais Tem a opção do WhatsApp Tem a opção do Facebook E a estrelinha Para você marcar como favorito Tá certo? Bom demais né gente? Muito bem Vamos mandando mais música Vamos mandando mais abraços Para esse pessoal Que está participando Junto comigo No show da tarde Até as 14h30 Logo mais Altair Lanzarini Comanda o Super Tarde Da Rádio Nova Progresso E aqui na CS Claro Até as 17h Eu Michael Rode Vou com vocês Trazendo muita música Bonita também Muita música bacana né? E o Altair comanda de lá E assim a gente vai se revezando Tá certo? Então participe 3031-0021 E vamos trazendo mais som Banda Misturadão E companhia Olha o fetiche Você tem fetiche? Vamos descobrir agora né? Você está com o Michael Rode No show da tarde Quando eu fico uma semana sem você Meu corpo inteiro pega fogo Com sede de prazer Quando eu toco o telefone Escuto a sua voz E me arrepio todo Morrendo de vontade de você Desejo morais Eu te quero demais Amor assim existe Você é meu fetiche Faz amor comigo a noite inteira Faz amor comigo Não me deixe adormecer Faz amor comigo a noite inteira Não me dá sossego Vem sem medo Faz, faz, faz Faz amor comigo a noite inteira Faz amor comigo Não me deixe adormecer Faz amor comigo a noite inteira Não me dá sossego Vem sem medo Faz amor comigo Quando fico uma semana sem você Meu corpo inteiro pega fogo Com sede de prazer Quando toco o telefone Escuto a sua voz e me arrepio todo Morrendo de vontade de você Um bezerro orais, eu te quero demais Amor assim não existe, você é meu petisse Faz amor comigo a noite inteira Faz amor comigo, não me deixe atormecer Faz amor comigo a noite inteira Não me dá sossego, vem sem medo, faz, faz, faz Faz amor comigo a noite inteira Faz amor comigo, não me deixe atormecer Faz amor comigo a noite inteira Não me dá sossego, vem sem medo, faz, faz, faz Faz amor comigo a noite inteira Bom demais! Banda Misturadão e companhia Feetiche! Bom, bom gente, vamos trazer mais música, né? O pessoal tá ligando aqui pra Rádio CS também Nova Progresso, pessoal que tá ouvindo pela Nova Progresso Logo mais às 14h30 tem Altair Lanzarini Diretamente da Nova Progresso O Super Tarde ao vivo também pelo Facebook Daí já na página da rádio E é uma aí que eu compartilhei também pela Rádio Nova Progresso Aí a nossa live Estamos ao vivo diretamente da CS Mas atrás de mim, como vocês podem ver Tem aqui o banner da Rádio Nova Progresso E o telefone tá aparecendo nitidamente também pra vocês ligarem 3031-0021 3031-0021 Vamos fazer um funkzinho, vamos fazer uma música aí Falando no número do telefone, né? O pessoal liga pra cá Pode dizer também aí na nossa live Como é que está o tempo na sua cidade O pessoal que tá chegando agora Pode também dizer aí como é que... Como é que tá o tempo lá, né? Onde você mora E também o trânsito Eu quero saber aí como é que tá Se você tem informação do trânsito A gente considera vocês os repórteres, né? O pessoal que vai trazendo informação pra Rádio CS Pra Rádio Nova Progresso Altair Lanzarini daqui a pouquinho Se posicionando aí também já pra comandar o Super Tarde O Show da Tarde comigo A gente vai seguindo assim, né? Vamos embora Vamos trazendo mais música O Carlinhos da Vila Feliz Lá em Sapucaia do Sul Tá ligado com a gente Um abraço pra você, Carlinhos Agradecendo aí o Tio Colossiol A Dona Rosa Dizendo que eles foram tratados como reis Aqui no clube É, eles estavam aqui na Rádio CSFM, né Carlinhos? Tudo de bom pra você E obrigado aí pelo carinho Quem mais? A nossa amiga Lorecy Lá de São Leopoldo Alô Lorecy Alô Seu Neri Muito boa tarde pra vocês Estão pedindo músicas Mandando pro pessoal todo De A a Z Pra ninguém ficar de fora Vou trazendo aí Musical JM Simbora com o quarto solitário Boa tarde pra você Agora 14 horas e 19 minutos J.M. J.M. Vivendo sozinho Sem ter um carinho De uma mulher Vivo no sufoco Estou quase louco Pois ela não me quer Meu Deus me ajude Me mostra e me diz Me ensina o caminho Fala ao meu coração Como é grande a paixão Pra viver tão sozinho Meu Deus me diz pra ela Quero ser feliz Ela é minha vida É o que eu sempre quis Vivendo por ela Sofrendo por ela Sonhei em ser feliz A noite que chega E eu não abandono Não consigo dormir Eu não tenho sono Espero que ao menos Ela dê um sinal E leve do meu telefone E pra cantar com o JM Francisco de Paula Lato solitário Solidão que ronda O meu sofrimento Mais um dia que brinda A noite que chega Eu já não aguento Meu Deus diz pra ela Me mostra e me diz Me ensina o caminho Fala ao meu coração Como é grande a paixão Pra viver tão sozinho Meu Deus diz pra ela Quero ser feliz Ela é minha vida É o que eu sempre quis Vivendo por ela Sofrendo por ela Sonho em ser feliz A noite que chega E eu não abandono Não consigo dormir Eu não tenho sono Espero que ao menos Ela dê um sinal E lembre do meu telefone Espero que ao menos Ela dê um sinal E lembre do meu telefone O meu telefone Você está com o Michael Hoder No Show da Tarde Sim, sim, sim Salabim Estamos ao vivo E a cores Pela rádio CS E também pela rádio Nova Progresso Alô pessoal Do Vale dos Sinos Alô no Vomburgo Muito boa tarde O pessoal aí Do bairro Boa Saúde Minha amiga Leni Ô Leni Saudade de você Minha amiga Tudo de bom aí Está acompanhando Ela disse Está me vendo ao vivo Pela internet Aí no nosso Facebook Maravilha Pode compartilhar também Viu a nossa live E eu vou mandando Alô para a Leni Então lá do bairro Boa Saúde Que está solicitando Música bonita Ela quer ouvir com a gente Os atuais Colchão gelado E também vamos mandando Música para esse pessoal Da nossa live Que está chegando agora O pessoal que está chegando agora É o seguinte Vai deixando aí O nome da sua cidade Vai falando para mim Como é que está o tempo Na sua cidade Tem sol Está chovendo Está ventando Está nevando Enfim Facebook é mundial Né gente Eu quero saber Como é que está aí Na sua cidade O tempo O trânsito Pode mandar informação também Você que está aí Acompanhando pelo aplicativo Não baixou o aplicativo da CS Entre agora lá no Play Store Antes eu mostrei Daqui a pouquinho Vou mostrar de novo aí Para você baixar o aplicativo E acompanhar junto com a gente A programação completa Tanto da CS Quanto da Nova Progresso Tá certo? As 14h30 Tem Altair Lanzarine Diretamente da Rádio Nova Progresso Com o Super Tarde Imperdível Para vocês também Ele vai estar ao vivo Aí na página da Rádio Nova Progresso Com muita música Muita diversão E a participação do ouvinte A gente continua aqui Pela CSFM Minha tia Tá chegando Céu da Terezinha Rod Alô Céu da Terezinha Rod Muito boa tarde Pra você Tá acompanhando A Lia Mara Rás Também chegando Ela que é lá De Novo Hamburgo Um beijão Pro pessoal de Novo Hamburgo A minha tia É lá de Lindolfo Collor É Fica próximo aí Fica próximo Quem mais aqui com a gente? Vamos ver aqui O Valdeci Joaquim Um abraço pra você Valdeci Joaquim Ah Quem está assistindo também aqui É a Neiva Né Minha amiga Neiva Mãe da Michele Bordinhon Beijo 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 O que que ela está colocando aqui? Michael A Elisandra Macedo Leite É a minha sobrinha de Caxias Olha só Um beijo então Pra Elisandra Macedo Leite A sobrinha aí da Neiva Lá em Caxias Ela é de Caxias né Será que ela está por Canoas? Ela está por Canoas Neiva Ela está passeando por aqui Neuza Santos chegando Ela é de Canoas Dia lindo com sol Com certeza Também estou em Canoas Neuza Um beijo Pra você Obrigado pelo carinho Vamos com mais sucesso Leni Aumente o volume aí em Novo Hamburgo É O pessoal que está acompanhando aí em Novo Hamburgo também Está chegando Os atuais E o colchão gelado Dezoito horas acabou o expediente Pego meu carro Saio a pensar na gente O que vai ser de mim O que vai ser de mim Algum tempo atrás Nessa hora O café estava na mesa Chego em casa E pra aumentar Minha tristeza Você não está ali Você não está ali Me tranco no quarto Mas o pior ainda está por vir Apago a luz Pra não me ver chorando O chão gelado Tá me machucando É nesta hora Que o julho acaba Deus do céu Como ela faz falta Apago a luz Pra não me ver chorando O chão gelado Tá me machucando É nesta hora Que o orgulho acaba Deus do céu Como ela faz falta Algum tempo atrás Nessa hora O café estava na mesa Chego em casa E pra aumentar Minha tristeza Você não está ali Você não está ali Me tranco no quarto Mas o pior ainda está por vir Apago a luz Pra não me ver chorando O chão gelado Tá me machucando É nesta hora Que o julho acaba Ai, 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 ai É o colchão gelado É, você está ouvindo A Rádio CS E também a Rádio Nova Progresso Muito bem 14 horas e 28 minutos Vamos colocar a nossa trilha Essa meia hora Que eu também fiquei Pela Rádio Nova Progresso Foi bom demais O pessoal aí Do Vale dos Sinos Pôde acompanhar também Um pouquinho do show da tarde Mas agora o pessoal Fica aí com Altair Lanzarine Alô, alô Altair Lanzarine Está diretamente aí Da Rádio Nova Progresso Pra começar o Super Tarde Ao vivo Também pela página Da Rádio Nova Progresso Você pode compartilhar Você pode curtir Você pode comentar Enfim, convite seus amigos Suas amigas Seus parentes Bovô, vovó Enfim, qualquer pessoa Aí pra acompanhar também O nosso amigo Altair Lanzarine E ao Michael Rod Continuo diretamente Aqui da Rádio CSFM Com o nosso show da tarde Até as 17 horas É, eu vou contando Com a sua participação Também aqui na nossa live Tá certo, gente? Bom demais Altair Lanzarine É com você, meu querido Agora vai chegando Brilhação Meu castigo Pra fechar essa meia hora Se for pra te olhar Sem te beijar Eu não consigo Se for pra viver Sem ter você É o meu castigo Você está tão bem Nos braços de outro E quem sou eu aqui Pra duvidar Eu te quero bem Mesmo estando longe Que falta faz pra mim Um beijo teu Toda noite eu chamo por você Toda noite eu tento te esquecer Toda noite é fria Sem você aqui Sem teu calor Se for pra te olhar Sem te beijar Eu não consigo Se for pra viver Sem ter você É o meu castigo Se for pra te olhar Sem te beijar Eu não consigo Se for pra viver Sem ter você É o meu castigo Toda noite eu chamo por você Toda noite eu tento te esquecer Toda noite é fria Toda noite eu troubling Toda noite euibel Toda noite eu tinha Toda noite eu quero bem Toda noite eu Você é o meu castigo, eu fecho os olhos e vejo você, eu não queria te perder, se for pra te olhar sem te beijar. Aí eu sou bacana, é brilhação, meu castigo, gente, vem chegando aí os nossos apoios culturais, mas daqui a pouco eu, Michael Hodge, estarei de volta aqui no Show da Tarde, você não saia da sintonia, que daqui a pouquinho tem muito mais sucessos pra você. A participação do ouvinte sempre valendo, 3031 0021, também acesse o nosso novo site, www.radiocsfm.com.br, já já tem mais. CSFM 87,9 Neste domingo, dia 11 de fevereiro, tem mais uma super festa no Clube Colasial Escotar, com início às 17 horas. E animando a festa tem CID Companhia Show e Mega Show. E não esqueça que todas as quintas-feiras tem o baile da terceira idade, com início às 15 horas. Clube Colasial Escotar, na Avenida Boqueirão, número 2911, com estacionamento fechado e segurança, em Canoas. Venha você também fazer esta super festa. Pensou em construir, reformar e economizar? Madeireira e Ferragens São João. Lá você vai encontrar material hidráulico, elétrico e ferragens em geral, com ótimos preços. E ainda, toda a linha de tintas Killing, com o sistema tintométrico Color Line, com mais de 200 cores. Fazemos a tinta na hora, o cliente escolhe a cor e sai com a tinta no ato. Pontualidade na entrega e ótimo atendimento. Aceitamos todos os cartões de crédito, inclusive ConstruCard. Contamos também com CDC, Banco do Brasil e Bradesco. Madeireira e Ferragens São João, na Estrada do Nazário, número 1281. Fone 3463-3646. E não esqueça, atendemos também aos sábados, até o meio-dia e meia. Madeireira e Ferragens São João, seu parceiro na construção. Rádio CSFM 87, a nossa rádio. Você está com o Michael Hoder e o Show da Tarde. É o Show da Tarde, moçada, já de volta pra você aqui pela CSFM 87,9. E o pessoal que está chegando agora aqui, o nosso amigo Sérgio Moraes. Deixa eu ver de onde. Sérgio Moraes, estou curtindo daqui. Um abraço. Ele era aqui de canoas, né? Ah, já sei quem é o Sérgio agora. Estou vendo pela foto aqui. É, é o companheiro da nossa amiga Tetê. Alô, Tetê. Muito boa tarde também pra Tetê. A Tetê está ouvindo a programação. Ô, Tetê, liga pra cá. 3031-0021. Vamos conversar ao vivo aí? Vamos bater aquele papo legal? Como é que tu vem aqui no Clube Colasio Escotar novamente, hein? Então vem mais aí no baile da terceira idade. O melhor da melhor idade. Também como a gente costuma falar, né, gente? Hoje, às 15 horas, tem aí o baile da melhor idade, da terceira idade. Como é que vocês preferem? Aqui no Clube Colasio Escotar. É às 15 horas que começa o baile. Tá certo, gente? E a gente vai falando pra vocês o seguinte também. Opa! Vamos ver aqui. Neste sábado tem mais uma super festa também no Clube Colasio Escotar, com início às 21 horas. E animando a festa tem o Claudinho das Bandas e também Leonardo O Gaiteiro. Tá certo? Este é sábado. E no domingo, a festa continua a partir das 17 horas com o Cid Companhia Show e Mega Show. Olha só que maravilha! Como eu já falei, todas as quintas-feiras, então, às 15 horas, a Associação Colasio Escotar promove o baile da terceira idade, com animação aí que fica por conta do musical Baila Maios. Clube Colasio Escotar, na Avenida Boqueirão, número 2911, com estacionamento fechado e segurança. Você é o nosso convidado e a nossa convidada. E dia 25 de fevereiro, gente, vem aí, Rota Luminosa no Clube Colasio Escotar. Isso mesmo, você já deve estar ouvindo aí, porque está rodando no rádio, né? A chamada do Rota Luminosa. É dia 25, aqui no Clube Colasio Escotar. E você participa comigo? 3031-0021, pessoal da nossa live, Lua de Cristal, está aí na nossa live? Lua de Cristal, que me faz sonhar, chorar, sei lá o quê? É a Lua de Cristal, né? Grande abraço, amigo! Lua de Cristal, você é da onde? Manda o nome da sua cidade para mim aí, que eu vou mandar um abração para o pessoal da sua cidade e para você também, com certeza. Quero ver aqui quem mais está chegando, o Ademar Limaraújo. Que legal, boa tarde! Ademar Limaraújo, da onde você é? O pessoal que está chegando na live. Coloque, por favor, o nome da cidade de onde vocês estão teclando para mim aqui, saber e mandar um abraço para vocês. E também pode falar como é que está o tempo na sua cidade. Aqui, por exemplo, 32 graus. É, 32 graus agora fazendo em canoas. Pessoal de canoas já mandando também recado, já dizendo, ó, o sol está brilhando lá fora, Mike. Eu estou vendo aqui pela janela. Mas é bom vocês mandarem aí, tá certo? Vamos com mais música! Vem chegando mais sucesso agora com, 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 Carlos e Moisés. Atendo o telefone, claro que eu vou atender o telefone. É só você ligar aí, 3031 0021. Quando o telefone tocar e ninguém nada falar, é claro que sou eu. Não precisa se preocupar, se você nada escutar, é claro que sou eu. Mesmo quando ele atender, não posso perguntar por você, nem dizer que foi engano. Ele vai querer saber sobre nós, vai querer saber de quem é a voz. E chorando de saudade, eu desligo o telefone. Até no telefone que qualquer hora eu vou dizer, quem é que liga pra você, quem é que liga pra você. Até no telefone que qualquer hora eu vou falar, se tem alguém que quer te amar, você sabe o nome. Mesmo quando ele atender, não posso perguntar por você, nem dizer que foi engano. Quem é que liga pra você, nem dizer que foi engano. Ele vai querer saber sobre nós, vai querer saber de quem é a voz. E chorando de saudade, eu desligo o telefone. Até no telefone que qualquer hora eu vou dizer, quem é que liga pra você, quem é que liga pra você. Até no telefone que qualquer hora eu vou dizer, quem é que liga pra você, quem é que liga pra você. Até no telefone que qualquer hora eu vou dizer, quem é que liga pra você. Até no telefone que qualquer hora eu vou falar, se tem alguém que quer te amar, você sabe o nome. Bom demais moçada, tá aí o sucesso com Carlos e Moisés, atendo o telefone. É, o pessoal pode ligando, 3031-0021, telefone do ouvinte, o telefone do sucesso. Ao vivo pela rádio CSFM 87,9. Então vai que eu hoje vou seguindo com vocês até as 17 horas, é, até as 17. Vai ligando, vai participando, vai baixando o nosso aplicativo. Mais uma vez mostrando aqui na minha mão, tá, o pessoal que tá assistindo. PlayStory. Gente, entra no PlayStory agora mesmo. Digite lá, Rádio CS, C de casa, S de sapo, FM. Pronto, digitou lá, vai aparecer este quadrinho bonitinho aqui, que é o símbolo da rádio. O pessoal pode ver mais de perto. O pessoal que vê lá pelo nosso site também acompanha. E também na página, né, tem aí o símbolo. Esse símbolo, você vai ver aqui que tem as opções. Gente, eu vou mudar a câmera aqui, pra mostrar pro pessoal. Não aparece minha cabeça, vou me abaixar um pouco. Aqui, ó. Tá vendo? Tem o Play. Você tem a opção de rádio, tem a opção de vídeo. Opa, eu vou atropelando tudo aqui. Ó, o rádio. Aqui não aparece? Agora sim, ó. Aí. Tem a opção de vídeo. Clicando aqui, ó. No vídeo, você vai clicar no Play. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver se vai ser assim. Já, já vai aparecer eu. Daqui a pouquinho, ele demora um pouco pra conectar. Ó. Tô aqui. Tô mostrando aí pro pessoal, o pessoal que tá vendo, né. O pessoal que tá ouvindo pelo rádio não deve estar entendendo nada. Mas eu tô falando do aplicativo. O aplicativo da CSFM. O pessoal também, além disso, pode acessar as notícias. E lá nas notícias tem a opção de você ver ao vivo também, aqui a nossa programação do Show da Tarde. Tá certo? Hoje, folga do Luiz Moraes aqui na Rádio CS. E é o Michael Rodivô comandando pra vocês, até as 17, o nosso Show da Tarde. Vamos trazendo mais sucesso. Vamos trazendo mais música bonita. E também contando com a participação dos nossos amigos internautas e dos nossos amigos ouvintes. Vamos ver quem está aqui. Ah, minha amiga Isabel Vargas. Muito boa tarde, Isabel Vargas. Seja bem-vinda. Tá chegando. Ela já sempre, sempre acompanha a nossa programação. A Jéssica, deixa eu ver aqui, Petzwald, né? Ana Picotti. Oi, Michael. Aqui muito frio, neve. Onde é que tu tá, guria? Ana, tu tá por acaso na Alemanha? Eu sei que na Alemanha agora, essa época, Estados Unidos, porque esse lado é mais frio, né? Tá até neve. Deve tá por lá. Manda aí o nome da cidade de onde você tá falando, Ana Picotti. Beijo pra você. A lua de cristal tá dizendo aqui, ó, 29 graus. Tá bom demais em São Dentro do Sul, Santa Catarina. Alô, pessoal de Santa Catarina. Muito boa tarde pra vocês também. Obrigado pelo carinho. É, Facebook é mundial, né, gente? Vai em todo o Brasil, em todos os outros lugares do mundo aí. A gente vai alcançando aí, o pessoal vai participando junto comigo. Vai pedindo música, vai mandando recado. E também, gente, eu vou pedindo pra vocês compartilharem a nossa live. Compartilhe nos grupos, nas suas páginas. Enfim, convide os amigos, as amigas. E venha conferir junto comigo a programação do Show da Tarde. Já, já, tem um horóscopo do dia. Daqui a pouquinho, você que gosta de signos, vai ficar sabendo aí o seu signo. Pra hoje, então não perca. Vamos com mais música. Chega de papo. Vamos agora com Flor da Serra. Se beber, eu ligo. Show da Tarde. Agora eu bebo. E se eu beber, eu ligo. Uma menos ou uma mais. Já perdi você. Agora tanto faz. Flor da Serra. Uma menos ou uma mais. Já perdi você. Agora tanto faz. Flor da Serra. Não adianta me dizer que não vai atrás de outra boca. Melhor é tentar te esquecer e parte pra outra. Já cansei de tocar o interfone. Minhas ligações você nem vê. Boqueei, troquei de celular. Tô de volta pro bar. Playoff pra você. Agora eu bebo. E se eu beber, eu ligo. Não importa a hora que for. Só de ouvir sua voz, coração já travou. Agora eu bebo. E se eu beber, eu ligo. Uma menos ou uma mais. Já perdi você. Agora tanto faz. Não adianta me dizer que não vai atrás de outra boca. Melhor é tentar te esquecer e parte pra outra. Já cansei de tocar o interfone. Minhas ligações você nem vê. Boqueei, troquei de celular. Tô de volta pro bar. Playoff pra você. Agora eu bebo. Agora eu bebo. E se eu beber, eu ligo. Não importa a hora que for. Só de ouvir sua voz, coração já travou. Agora eu bebo. E se eu beber, eu ligo. Uma menos ou uma mais. Já perdi você. Já perdi você. Agora tanto faz. Agora eu bebo. E se eu beber, eu ligo. Não importa a hora que for. Só de ouvir sua voz, coração já travou. Agora eu bebo. E se eu beber, eu ligo. Uma menos ou uma mais. Já perdi você. Agora tanto faz. É bom demais, moçada. Estar em sua companhia e você na minha companhia também. Aqui na rádio CSFM 87,9. É, o pessoal que tá ligadinho. O pessoal que tá aí pelo rádio. Tá aí pelas 87,9. Muito obrigado pelo carinho. Também tem o pessoal que está acompanhando a nossa live. É, vamos mandando mais alô pra esse pessoal todo aí da nossa live. É, olha só quem tá chegando aqui. Ah, a Ana Picotti agora mandou. Ela tá lá na França. Tá dizendo que lá tá muito, muito frio. Pois é, enquanto aqui, minha amiga Ana. Aqui tá 32 graus a temperatura. É, tá quente pra caramba. Mas claro que a gente tá no ar condicionado, né? Senão não tem condições. Ô, minha amiga Cláudia. Cláudia Corteto Gomes. Boa tarde, amigo. Oi, Cláudia. Oi mais uma vez, né? Te vi aí no almoço. Beijão pra você. Você e sua filha. Tudo de bom, minha amiga? Aquele abraço. Obrigado pelo carinho. Tá acompanhando aqui a nossa live. Também quem tá chegando? A Vera Lúcia Santana. Deixa eu ver. Que macia linda. Bom, não entendi aqui. Bom, enfim. Beijão aí pra você. A Neiva tá dizendo assim, ó. Maikio. A Elisandra Leite, ela está em Caxias do Sul, querido. Ah, então ela está em Caxias acompanhando. Aí na Serra Gaúcha. Puxa, é a mãe da Manu, né? Que a Michele adora. Ah, bom. Então tá certo. Tá explicado, viu, Neiva? Um beijão pra você. Ah, quem mais chegando? Vamos ver aqui. Vamos atualizar. O Adrele Sebastião Rodrigues. Ele diz aqui, ó. Bom dia do México. Lá é bom dia. Bom dia do México, amigo Maikio. Aqui com frio. E o calor chega. Um abraço forte. É, bom demais. Aqui tá muito quente, viu, meu amigo? Bom demais. A nossa amiga Vera Lúcia Santana tá dizendo aqui, ó. Você é muito animado. E maravilhoso. Ah, muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado aí pelo carinho. É o pessoal aí que está acompanhando a nossa live. Então, ó. Muitos beijos pra vocês. Vamos trazendo agora, gente, o nosso horóscopo. Você que gosta de signo, vem acompanhar comigo, então, a previsão dos astros. O que que eles falam sobre a sua vida? Aí sobre o seu signo. Agora, aqui no Show da Tarde. Consiga o seu signo. Bom, vamos usando aqui o nosso horóscopo, então. De 21 do 3 a 20 do 4, o signo de Ares. Seu interesse por viagens, estudos, cursos e aprendizados vai aumentar. Se se apaixonar de quem tem as mesmas ideias que você, o amor à distância vai receber ótimas energias. A cor é o bege pra você do signo de Ares. E também, claro, os números da sorte 20, 28 e 34. Agora pra você do signo de Touro, de 21 do 4 a 20 do 5. Você vai atrair a atenção de pessoas bem posicionadas no seu trabalho. Aproveite para marcar presença com suas ideias. Olha só. O desejo sexual vai aumentar, o que será muito bom para a vida A2. A cor é preto pra você do signo de Touro. Bom demais. E agora pra você do signo de Gêmeos. Signo de Gêmeos de 21 do 5 a 20 do 6. Vamos lá. Poderá resolver os assuntos corriqueiros da tarde. Olha só. Depois, reunião ou trabalho em equipe ficará favorecido. Copere e vai receber ajuda. Quem já tem um par vai se sentir ainda mais firme, né? Vai se sentir com mais firmeza aí na relação. A cor pra você aí do signo de Gêmeos é o verde. Daqui a pouquinho eu vou trazendo mais horóscopo pra você, porque agora vem chegando o Grupo Festerê. Teste do DNA. Confira. Show da tarde. Apresentação. Michael Rode. A situação é mesmo complicada Estão falando que o pai sou eu Se isso for verdade eu estou lascado Ganho filho e perco tudo que é meu O boato está rolando na cidade Ela está afirmando que o pai sou eu Minha mulher sabendo o certo cai a casa Sem ter a certeza que o pai sou eu Tá todo mundo comentando Que o filho é meu Mas como vão saber se tem mais gente aqui? Não sei de nada Eu vou deixar rolar O resultado vem no teste do DNA Tá todo mundo comentando Que o filho é meu Mas como vão saber se tem mais gente aqui? Não sei de nada Eu vou deixar rolar O resultado vem no teste do DNA A situação é mesmo complicada Estão falando que o pai sou eu Se isso for verdade eu estou lascado Ganho filho e perco tudo que é meu O boato está rolando na cidade Ela está afirmando que o pai sou eu Minha mulher sabendo o certo cai a casa Sem ter a certeza que o pai sou eu Tá todo mundo comentando Que o filho é meu Mas como vão saber se tem mais gente aqui? Não sei de nada Eu vou deixar rolar O resultado vem no teste do DNA Tá todo mundo comentando Que o filho é meu Mas como vão saber se tem mais gente aqui? Não sei de nada Eu vou deixar rolar O resultado vem no teste do DNA Ah, mas está todo mundo comentando Que o filho é meu Mas eu quero teste de DNA Senão não tem como comprovar É Não sei de nada Eu vou deixar rolar O resultado vem no teste do DNA É isso aí moçada Grupo Festerê E o teste do DNA Aqui na Rádio CSFM Gente Não sei de nada Agora cinco minutos Faltando para as três horas da tarde Ou também para as quinze horas Como você preferir aí Do outro lado do rádio Alô minha amiga Tati A Tati Aguiar Tá ouvindo a programação Ligou pra cá e disse Ô Michael É, e toca uma música pra mim Da sua preferência Mas claro que eu vou rodar Minha amiga Tati Um beijo pra você Obrigado aí pelo carinho Tati Aguiar Aqui tá minha amiga aí No Facebook Obrigado A nossa amiga Beatriz Be Beike Parabéns pelo programa Tá lindo Sou de São Leopoldo Beijão pra você Minha amiga Beatriz Obrigado pelo carinho Hein Tá aí participando Junto com a gente Também pela Rádio CSFM Ah Quem mais aqui chegando Bom demais O pessoal tá elogiando Bom demais Bom demais Obrigado 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 Quem mais aqui Meu anjo Dá um alô pra mim Que eu moro em Riacho do Poço Pernambuco É a Vera Lúcia Santos Ô Verinha Beijão pra você Então aí Né Em Riacho Do Poço Pernambuco Tudo de bom Minha amiga Obrigado aí pelo carinho Ela tá dizendo que eu sou muito animado Tá certo gente Obrigado aí Vamos lembrando que nós também contamos com os nossos apoiadores culturais Né O pessoal que está apoiando aqui a programação do Show da Tarde Agora eu vou contando com Casa dos Concertos Casa dos Concertos A Casa dos Concertos é um comércio de peças e reposição que fica na Rua Liberdade Número 1625 No bairro Igara Bem próximo ao CFC Link Editora Vento Sul Telefone 98120 2540 Mecânica Multimarcas do Oré Avenida Boqueirão número 2851 Os telefones 3031 3031 3485 Ou também pelo 98424 2924 Um abração pro pessoal da mecânica Multimarcas do Oré Um abração pro pessoal da editora Ventosul e também da Casa dos Concertos 3031 0021 Acesse também o nosso novo site Gente o nosso novo site tem muita informação agora Inclusive lá no nosso novo site Você também pode ouvir a rádio Só ouvir ou ver eu ao vivo também como você está vendo pelo Facebook O pessoal que está acompanhando a nossa live Também pode acessar o site da Rádio CSFM www.radiocsfm.com.br Vamos trazendo mais sucesso Mas antes mais horóscopo pra você Horóscopo do dia Muito bem pra você do signo de câncer Vem chegando aí as previsões de 21 do 6 a 21 do 7 Organize sua grana, gastos, ganhos, investimentos Se for o caso Enfrente aí os desafios profissionais com determinação Porém, cuide da sua saúde Você do signo de câncer Aproxime-se mais do seu amor e compartilhe os planos A cor pra você de signo de câncer é o lilás Pra hoje, viu? Pra você do signo de leão Alô Leonino, alô Leonina De 22 do 7 a 22 do 8 Vai encontrar segurança emocional no ambiente familiar Abuse de soluções criativas no trabalho Suas energias e vitalidade estarão poderosas hoje Momentos inesquecíveis no amor e no sexo Você do signo de leão A cor é o verde escuro Agora pra você do signo de virgem De 23 do 8 a 22 do 9 No trabalho, a troca de ideias vai rolar numa boa Movimentando a sua carreira Os assuntos familiares passarão a dominar as suas atenções Pode conhecer um novo amor na casa De parente Olha só A cor é o pink Pra você do signo de virgem E daqui a pouquinho Vamos trazendo mais signos Daqui a pouquinho tem Libra, Escorpião e Sagitário Porque agora vem chegando o nosso bloco Aí de apoiadores Mas já já é o Michael Rode Tô de volta Trazendo muito mais música E também mandando mais alô pra esse pessoal aí da nossa live CSFM 87,9 Clube Colasiol Escotá Informa a hora certa Pontualmente 15 horas vai começar o baile Neste sábado, dia 10 de fevereiro Tem mais uma super festa no Clube Colasiol Escotá Com início às 21 horas E animando a festa Claudinho das Bandas E Leonardo Ogaiteiro E não esqueça que todas as quintas-feiras Tem o baile da terceira idade Com início às 15 horas Clube Colasiol Escotá Na Avenida Boqueira, o número 2911 Com estacionamento fechado e segurança Em Canoas Você é o nosso convidado Atenção para assalto no centro da cidade Meus amigos, é hora de conversar Não entendi, patrulha Pode repetir? O suspeito fugiu Sinta todo o poder da refrescância E agora? Uma rádio ilegal atrapalha a comunicação de aviões Da polícia e dos serviços de saúde Não contribua com esse crime Não anuncie em rádio ilegal Uma campanha da Aberti Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Funerária Canoas A serviço da comunidade Plantão 24 horas Convênios com as Messei Petrobras Cremação e reservas de capela Funerária Canoas O auxílio qualificado na hora difícil Há mais de 30 anos em atividade Avenida J. Renner, número 660 Estância Velha Canoas Fones 3476-3719 Ou 9973-3136 Rádio CSFM 87 A nossa rádio Domingo, dia 25 de fevereiro Tem Rota Luminosa Fazendo a Festa No Clube Colasião Escotar Das 18 até as 20 horas Imperdível Clube Colasião Escotar Na Avenida Boqueirão Número 2911 Com estacionamento fechado E segurança Em Canoas Você é o nosso convidado Legal demais, moçada Já estou de volta Aqui na programação Da Rádio CSFM E você acompanhando O nosso show da tarde ao vivo Agora são 15 horas e 3 minutos Você também pode participar Comigo pelo nosso WhatsApp Você não sabe o WhatsApp Da Rádio CS ainda? Tá esperando o que? Para adicionar Então escuta só 51-98926-2337 51-98926-2337 Estou aqui com a presença Da minha amiga Tati Aguiar Ela que me ligou antes Ela está aqui junto comigo No estúdio da Rádio CS Também, claro, acompanhando Até me trouxe Alguns lanchinhos Alguns docinhos Umas goluseimas Para mim ficar mais fofucho Que coisa séria A gente tem que brincar Né Tati? Bom demais Gente, vai ligando 3031-0021 Vai compartilhando também A nossa live É o pessoal que está aí Na nossa live O nosso amigo Andréli Sebastião Rodrigues Está dizendo aqui Surpresa Ele está lá No México O meu amigo mexicano O Adirar Bordignon Pai da Michelle Bordignon Também está acompanhando A programação A Rose de Almeida Está dizendo Boa tarde Boa tarde Rose de Almeida Você fala da onde Minha amiga Lembrando que o pessoal Que entra na nossa live Eu sempre falo assim Coloca o nome da cidade De onde você está teclando Como é que está A previsão do tempo Aí na sua cidade Está calor Está nevando Tem vento Tem chuva Fala pra mim aí E com certeza Eu mando um abraço Pra você também Tá certo? Pode pedir música Vamos trazendo mais horóscopo Então pro pessoal Que está na sintonia Comigo Horóscopo do dia Agora eu falo pra você Do signo de Libra Signo de Libra De 23 do 9 A 22 do 10 Aproveite as primeiras horas Aí do seu dia Para botar a sua vida Financeira em ordem Olha só A tarde Será ótima Para entrar em contato Com os parentes O diálogo Está protegido Aí na vida A dois A cor pra você Então aí Do signo de Libra É É o vermelho Pra você Do signo de Escorpião De 23 do 10 A 21 do 11 A lua Sagitariana Vai facilitar Aí os negócios ligados A compra E venda De produtos Femininos Pode receber ajuda De familiares Para resolver algum problema Você do signo de Escorpião Cuidado com o ciúme No romance Atenção A cor pra você Do signo de Escorpião Pra hoje É a cor creme E pra você Do signo de Sagitário De 22 do 11 A 21 do 12 Na parte da manhã Pode sentir necessidade De se isolar Para colocar aí A cabeça em ordem Depois Seu otimismo Vai ganhar reforço Você vai arrasar Na paquera E pode conquistar Um novo amor A cor pra você Então aí Do signo de Sagitário É o Dourado Maravilha Tá então Nosso horóscopo Daqui a pouquinho Vamos trazendo Os três últimos Que é Capricórnio Aquário E Peixes E agora sim gente Vamos seguindo Com eles Barbarella Felicidade Aqui na CSFM CSFM Felicidade Brilha no ar Se tem o seu olhar Felicidade Brilha no ar Se tem o seu olhar A chuva seca O frio esquenta Sem você comigo Mas quando vejo Se tem o seu olhar O dia fica lindo Na solidão É impossível Ter felicidade Mas com seu abraço E com seu coração Sou feliz de verdade Felicidade Brilha no ar Se tem o seu olhar Felicidade Brilha no ar Se tem o seu olhar Se tem o seu olhar A chuva seca A chuva seca O frio esquenta Sem você comigo Mas quando vejo Se tem o seu olhar O dia fica lindo Na solidão É impossível Ter felicidade Mas com seu abraço Mas com seu abraço E com seu coração Sou feliz de verdade Felicidade Felicidade Brilha no ar Se tem o seu olhar Se tem o seu olhar Felicidade Horóscopo do dia Aí o sucesso Você conferiu Barbarella Com felicidade A gente continua Nosso horóscopo do dia É Agora pra você Do signo de Capricórnio De 22 do 12 A 20 do 1 Poderá traçar Novos planos Para o futuro Para o futuro Se souber aproveitar As energias da Lua Nesta tarde E nesta noite Há chances De enfrentar Aí os desafios No amor Mas isso Só vai fortalecer A cumplicidade Entre vocês A cor pra você Do signo de Capricórnio É branco Pra você Do signo de Aquário Agora A Lua vai Enviar criatividade O que vai ser Bom e positivo Para quem quer Buscar aí Uma promoção Ou mesmo Procurar uma nova Oportunidade De trabalho Conhecer Companheirismo É a palavra-chave Para o amor E a cor pra você Então aí Do signo de Aquário É amarelo Pra você Aí do signo De Peixes Fique Fique Atento E ligado Aí na impressão Que você vai causar As outras pessoas Se tem algum plano Em mente Dê o primeiro passo Não espere É um bom dia Pra você E o par Colocarem em prática Algum projeto Do casal A cor pra você Do signo de Peixes É o azul Muito bem Então encerrando Aí o nosso horóscopo Do dia de hoje Da tarde Desta quinta-feira Hoje dia 8 de fevereiro E você participando Junto comigo Até as 17 horas Aqui na CSFM E nós vamos Mandando mais alô Pro pessoal Da nossa live É o pessoal Que está sintonizando O pessoal Que está ligadinho Junto comigo Quem chegou Quem chegou aqui O que está ligado E o pessoal Que apresenta E o pessoal Que apresenta aí todas as segundas Quartas e quintas O programa Almoçando com a CS Aqui na rádio CSFM Claro 15 horas 15 horas 12 minutos Eu, Michael Roth Vou trazendo o sucesso Com Cosme Express A policial Juntos 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 Sempre que a polícia Me parava Tava estampado na cara Que eu morria de medo Eu que andava com o carro Tudo errado Documento atrasado Pedindo pra ser preso Numa blitz da cidade Eu me apaixonei Por uma policial Que me ditava as leis E eu ouvindo tudo Impressionado Com tanta beleza Eu me apaixonei Pela policial Que me abordou Na rua Por detrás daquela marra Se tirar aquela fata Existe uma mulher nua Eu me apaixonei Fiz muita coisa errada Tudo pra ela me autuar Desculpe se eu fui além Mas na verdade eu fantasiei Uma policial Mulher pra me amar Numa blitz da cidade Eu me apaixonei Por uma policial Que me ditava as leis Que me ditava as leis E eu ouvindo tudo Impressionado Com tanta beleza Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Pela policial Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Olha a policial Olha a policial Olha a policial aí gente Tá o sucesso com o Cosmo Express Aqui na CSFM Só música legal pra você Nesta super tarde De quinta-feira Dia 8 de fevereiro Você acompanhando O nosso show da tarde Até as 17 horas Eu Michael Rode Diretamente aqui da rádio CSFM De Caloas, Rio Grande do Sul Transmitindo via Facebook Para o mundo inteiro É isso aí gente Facebook é mundial Pessoal que tá mandando Recado aqui Pela nossa live Muito obrigado Pelo carinho Vão compartilhando Também gente Compartilha a nossa live Vão convidando Seus amigos Suas amigas Enfim Vão trazendo Muito mais ouvintes Pra gente também Com certeza Eu vou agradecendo E vou mandando O recado pra vocês A minha amiga Ana Picote Ela tá dizendo aqui Michael Felicitação Um abraço pra você Aninha A Neiva tá dizendo Assim ó Michael Meu querido Agora vou ter que sair Mas que pena Mas ela me acompanhou Até o momento Um beijo pra você Neiva Bom trabalho Ela tá dizendo Obrigado Beijão Pessoal que tá chegando Agora vai colocando O nome da cidade Da onde você está Teclando Que eu é o Michael Hoje vou mandando O seu abraço O seu alô Pessoal que ainda Não baixou o aplicativo Da Rádio CSFM É muito fácil Muito simples Eu vou mostrar Novamente Vamos colocar aqui No nosso aplicativo Gente lembrando O aplicativo Você vai baixar No Play Store Tá bom Play Store aí Você entra no seu celular É a loja de aplicativos Aí você digita lá Rádio CSFM E vai baixar o aplicativo E vai baixar o aplicativo da rádio Tá certo E é assim ó Pessoal que está acompanhando aí Na nossa live Não dá pra ver muito bem de longe Mas dá pra enxergar como é que é Aí o painel Né Do aplicativo Pra você que não baixar o aplicativo Pra você que não baixar o aplicativo ainda A primeira opção A primeira opção aqui ó Vamos trocar a câmera Vamos fazer que nem antes A primeira opção aparece aqui no cantinho O radinho Ó Aqui assim ó gente Aqui assim o radinho Tá certo? Clicando aqui no rádio Vai abrir o painelzinho Aqui você dá o play E automaticamente Você já vai poder ouvir a programação O que está acontecendo Aqui na CSFM Tem também a opção de vídeo Que é a segunda opção Clicando na segunda opção gente Vamos colocar aqui Pronto Você vai dar o play Vamos dar o play Pra fazer a demonstração Pronto Automaticamente em instantes Eu vou aparecer aqui na tela do celular E vocês também vão poder acompanhar É só vocês baixarem Ó O aplicativo Tô aqui No celular já O pessoal que tá me vendo Tá certo gente? É muito fácil É só entrar no play store então Baixar o aplicativo da rádio CSFM Ok? Tem também as notícias Clicando na terceira opção Carregando aqui ó Muitas notícias pra você Notícias gente Atualizadas É isso mesmo As notícias sempre atualizadas pra você Tanto na CSFM Também quanto na rádio Nova Progresso O aplicativo da rádio Nova Progresso Você também pode baixar Que é muito bacana Enfim Vai poder acompanhar Tudo que acontece Nas emissoras Mas agora Vamos trazendo mais música Vamos com banda São Marino E agora E agora Liga pra mim 3031 0021 E agora eu tô aqui do outro lado da cidade Hoje é dia do meu casamento Mas eu tô com medo De enganar Meu coração e o seu Tá passando um filme na minha cabeça agora Tô passando a língua Tô revendo nossa história Não quero mais Não quero mais mentir pra mim Nem pra você E agora eu tô com medo E agora eu minto pra mim mesmo Só pra te fazer feliz Se eu disser sim pra você Eu digo não pra mim Eu quero ter você comigo Mas eu penso nela Na hora do nosso prazer Eu sinto o cheiro dela Eu tô casando com você E o pensamento nela Eu gosto de você Mas eu sou amado nela Tá passando um filme na minha cabeça agora Tô passando a língua Tô revendo nossa história Não quero mais mentir pra mim Nem pra você E agora eu minto pra mim mesmo Só pra te fazer feliz Se eu disser sim pra você Eu digo não pra mim Eu quero ter você comigo Mas eu penso nela Na hora do nosso prazer Eu sinto o cheiro dela Eu tô casando com você E o pensamento nela Eu gosto de você Mas eu sou amado nela Eu quero ter você comigo Mas eu penso nela Na hora do nosso prazer Eu sinto o cheiro dela Eu tô casando com você E o pensamento nela Eu gosto de você Mas eu sou amado nela Mas eu sou amado nela Bom demais E agora Sucesso novo aí Do São Marino Aqui na Rádio CSFM Você acompanhando o nosso show da tarde Vamos seguindo Vamos seguindo Você vai claro ligando pra cá 3031-0021 Anote o nosso telefone 3031-0021 O pessoal que está ouvindo a programação Aí pelo rádio Também o pessoal que está pela internet Olha só Aqui o nosso amigo Edmir Ribeiro Um abraço pra você Edmir Ribeiro Da onde você fala Meu amigo Mande o nome da cidade Por gentileza Pessoal que está entrando Na nossa live Eu vou repetindo Coloque o nome da cidade Da onde você está Teclando Pra gente poder mandar um abraço Pra vocês E também pro pessoal Da sua cidade Gente, eu estou vendo aqui Que está entrando mensagens Através do nosso WhatsApp Alô, Luiz Moraes Eu sabia que ele ia dar uma espiadinha aí Alô, Luiz Moraes Luiz Moraes que apresenta O show da tarde Também aqui na Rádio CSFM É bom demais Menos quintas-feiras, né Luiz? Quintas-feiras é o meu dia Um abraço pra você, hein? A Tati A Tati e a Guiar Estão aqui junto comigo Viu, Luiz? Ela está aqui me fazendo Uma visita Está dando tchau aqui Ela não quer aparecer, né? Ela não quer aparecer na câmera Mas tudo bem Tudo bem Deixa ela Ela está fazendo Olha, olha, olha É Buenas tardes, bicho Estou ligado aqui No galpão Mas que tal? Alô, João dos Reis João das Facas Meu amigão Tudo de bom pra você Está aí acompanhando Nosso programa também Que maravilha Estamos juntos Sempre, sempre, né meu amigo? Tudo de bom pra você Uma excelente tarde O pessoal que está mandando o recado Pro nosso WhatsApp É o Cinquenta e um Nove Oito nove Dois meia Dois três Três sete Vamos embora O nosso amigo Andréli Sebastião Rodrigues Está dizendo aqui, ó Adoro a música brasileira Ele está colocando aqui, ó Gostaria que você colocasse A música de Michel Teló Ai, se eu te pego É Tornou-se popular no México Mas que maravilha, hein? Michel Teló também canta ela em inglês, né? A gente tem a versão em inglês E a versão português Mas a gente vai rodar a versão português Aqui na Rádio CS Então Simbora Simbora Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego É Michel Teló Belícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, hein? Um sábado Na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem E comecei a falar O que? Nossa 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 Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Tema Alô galera Aqui quem fala é Michel Teló E eu também estou na CSFM Sábado Na balada O que? A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem E comecei a falar Nossa 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 Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Legal demais Eu quero ouvir só vocês agora Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Bom demais É ele Aí o sucesso com Michel Teló Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Ei Sucesso na Rádio CSFM Você participando junto comigo Até as 17 horas Simbora Moçada E a gente vai contando Claro com os nossos Apoiadores culturais Mecânica Multimarcas Doré Na Avenida Boqueirão Número 2851 Telefones 3031-3485 E também 98424-2924 Madeireira São José Na Avenida Hispânica Número 1160 No bairro São José Telefone 351-951-99329-3594 3031-0021 Nosso amigo está agradecendo a música que eu rodei para ele Diretamente do México Arriba Vem embora Obrigado pelo carinho Quem mais aqui está chegando com a gente na nossa live É o Jardel Benacho Jardel Benacho E aí meu querido Abraço Bom trabalho Vamos lá escuta aqui No Mondai Santa Catarina Alô pessoal de Santa Catarina Aquele abraço para vocês Obrigado aí pelo carinho Quem mais junto com a gente Quem está assistindo Quem está entrando agora aqui na nossa live Isabel Vargas Boa tarde para você É Isabel Vargas está sempre acompanhando o nosso programa A Cláudia E também o nosso amigo Andriele Vamos agora com o sucesso dele Ele vem chegando também com música bonita Claro Alô Moçada do forró É alemão do forró meus amigos Balança o povo Vem comigo Que maravilha Que maravilha Travação do nosso terceiro DVD Alô Se embora Diga amor Diga amor Diga amor Cachaça 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 E tome pá CSFM Eu quero ver todo mundo balançando bem meus socos Balança, balança meu povo Vamos igual Vem aqui balança o povo Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada me segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança o povo Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Olha a pegada me segura, eu vou mostrar como é que faz Cadê o grichinho da mulherada e maçã? E o lugar por onde for Todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais Essa pegada me segura, chega mais, chega mais Vem aqui, chama, chama, chama a galera pra dançar Vem, vem Olha que o dedo da boquinha começa a rebolar Rebola, rebola Olha que chama, chama, chama a galera pra dançar Tá bonito demais Olha que o dedo da boquinha começa a rebolar Rebola, rebola, rebola Vem aqui balança o povo Olha, eu tô muito doido, eu tô muito doido Tá pegando e me segura, eu vou mostrar como é que tá Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balancha o fogo? Todo mundo nosso, olha, eu tô muito doido Olha, pegando e me segura, eu vou mostrar como é que tá Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Êêêêê, tá nóis, tá lindo o vídeo do mar, pô Vou balançar, vou balançar, vou balançar Quem é que balancha o fogo? Todo mundo nosso, olha, eu tô muito doido Eu tô muito doido, tá pegando e me segura, eu vou mostrar como é que tá Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balancha o fogo? Todo mundo nosso, olha, eu tô muito doido Olha, pegada do alemão, todo mundo pede mais Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde pus, todo mundo pede mais Todo mundo desce, todo mundo pede mais Essa pegada do alemão é segura, vem Chega mais, chega mais, tô chamando Olha que chama, chama, chama meu povo pra dançar Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar Rebola, rebola Olha que chama, chama, chama as meninas pra dançar Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar Rebola, rebola Quem é que balança o fogo? Olha, eu tô muito doido Olha, pega e me segura, eu vou mostrar como é que tá Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o fogo? Todo mundo nosso, olha, eu tô muito doido Olha, pega e me segura, eu vou mostrar como é que tá Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Bom demais, moçada Alemão do forró É bom, é, balança o povo E a gente vai balançando, o pessoal tá gostando da música Tô dizendo que é uma música boa, uma música bonita É sucesso pra você na CSFM Olha só, minha amiga Maria Fátima Rua Lá na Inglaterra Alô, pessoal da Inglaterra Tô gostando, boa música E aí, Maria, como é que tá o tempo na Inglaterra? Tá frio, tá quente, tem vento, tem chuva Fala pra mim aí Olha o seu recado Beijão pra você, viu, Maria Fátima Rua Diretamente da Inglaterra Acompanhando o nosso show da tarde na CSFM Alô, Dolores Negrão Boa música para abanar aí Deixa eu ver o capacete, né Muito bom Beijo lá de Portugal A Tati tá louquinha aqui do meu lado, né Ela tá fazendo não, não, não Mas ela tá dando risada Eu não sei porquê, né, gente Ela deve achar que eu tô meio maluco aí Tô louco, mas eu acho que eu tô Louco de feliz Mas simbora pros nossos apoiadores Daqui a pouquinho tem mais sucesso E você fica na sintonia da rádio CSFM oitenta e sete Não saia daí Oitenta e sete vírgula nove Neste domingo, dia onze de fevereiro Tem mais uma super festa no Clube Colasial Escotá Com início às dezessete horas E animando a festa tem CID Companhia Show e Mega Show E não esqueça que todas as quintas-feiras tem o baile da terceira idade Com início às quinze horas Clube Colasial Escotá Na Avenida Boqueirão número dois mil novecentos e onze Com estacionamento fechado e segurança Em canoas Venha você também fazer esta super festa Show da Tati O programa que embala a sua tarde Show da Tati Show da Tati Show da Tati É, não é show da Tati não, gente É show da tarde, né A Tati tá aqui junto comigo, viu Luiz Moraes Luiz Moraes tá dando risada aqui no nosso WhatsApp, né Uepa É boa, não é Bom demais, né Agora faltando vinte e cinco É, vinte e cinco minutos aí para as quatro horas da tarde Você participando junto comigo, ligando Trinta, trinta e um, zero, zero, vinte e um Pessoal da nossa live, a gente não pode esquecer Também tem o pessoal aí no WhatsApp Cinquenta e um, nove, oito, nove, dois, meia, dois, três, três, sete É só você então adicionar aí no seu telefone E mandar aí a sua mensagem, seja ela de voz ou de texto Para o nosso programa Quem tá chegando aqui comigo, deixa eu ver quem está aqui Nossa amiga A Ana A Ana está aqui novamente Ela colocou Ai, 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 que maravilha, né Aninha Beijo pra você Quem está assistindo junto comigo, a Michelle Bordinhon também está aí Ô Michelle, boa tarde, minha amiga Ela que apresentou aí hoje também o Almoçando com a CSFM e também com a Nova Progresso, né Ela fez aí das uma e meia até as duas e eu das duas às duas e meia também ao vivo pela Nova Progresso E agora estamos aqui pela CSFM e na Nova Progresso Altair Lanzarine Bom demais Vamos simbora então, trazendo mais música agora com Os Federais Voa Andorinha, simbora Você está com Michael Hode no Show da Tarde Você está com Michael Hode no Show da Tarde A explosão do Brasil Quero tanto seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primária Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível Impossível te esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou me enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Voa Andorinha Voa Andorinha Voa Andorinha Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como a Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Voa Andorinha Voa Andorinha A explosão do Brasil Não aguento essa saudade Não aguento essa saudade Está me tirando o sono Tô bebendo e tô larga Voa Andorinha Feito um cachorro Se ela não me quiser mais Se ela não me quiser mais Sei que vou me enlouquecer Meu amor Meu amor Tô indo atrás de você Voa Andorinha Voa Andorinha Voa voa andorinha Voa voa car molt Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como a Andorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco, coitinho com meu bem Voa, voa, Andorinha, voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como a Andorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco, coitinho com meu bem Coitinho com meu bem Ai, legal demais, moçada, é os federais Voa, voa, Andorinha, voa, voa, sem parar Bom demais, moçada, vai participando junto comigo Vamos juntos, até as 17 horas aqui pela Rádio CSFM Você que está chegando agora, obrigado pelo carinho da sua audiência O pessoal que está aí acessando o site, né? Também, www.radiocsfm.com.br Lá você tem a opção aí, tanto do estúdio, quanto também só de ouvir o áudio É só você acessar aí, rádio csfm.com.br É o nosso novo site, está com cara nova, tem muitas informações para você também E olha só, gente, falando em informação, 155 mil carros Devem passar pela Freeway rumo ao litoral no feriadão de carnaval E olha só, o Vasco volta a vencer e avançar na Libertadores A maioria das universidades particulares do Rio Grande do Sul Opa, saiu aqui, vamos ver aqui A maioria das universidades particulares do Rio Grande do Sul Decide não aderir aí ao novo FIES São as informações que a gente vai trazendo aí no nosso novo site, gente Vai acessando agora aí www.radiocsfm.com.br E daqui a pouquinho eu vou trazendo mais informações Daqui a pouquinho a gente vai falar do caso aí do pai, né? Que é preso suspeito de agredir a filha de dois anos apenas, gente Que absurdo isso aí, né? Uma filhinha de dois anos, o pai é suspeito então De agredir aí em Porto Alegre, na nossa capital Daqui a pouquinho, esta e outras informações aqui no nosso Show da Tarde E a gente continua mandando mais música também para o pessoal da nossa live Vamos ver aqui O usuário do Facebook, né? Não tem nome, está dizendo assim, ó Quanto tempo, muito bom Muito bom mesmo Um abraço para você, eu não sei quem você é Bota o nomezinho aí Quem mais aqui comigo? Meus parabéns, amigo Panda Obrigado Eu já estou curtindo as melhores músicas brasileiras Aposto-me para fazer aí desenhos como sempre Vejo você feliz na quinta-feira Tá certo, ele que também é desenhista, nosso amigo, né? Lá do México Aderli Sebastian Rodrigues Obrigado aí pelo carinho Gente, falando aí Agora eu quero dizer o seguinte Dia 25 de fevereiro tem Rota Luminosa Aqui no Clube Colasel Escotar Fazendo a festa E a gente vai ouvir agora um sucesso do Rota É, vamos ouvir aí o som Chega de mentiras Não é mentira não Chega de mentiras Vamos falar só a verdade Que tem Rota Luminosa dia 25 Aqui no Clube Colasel Escotar E você confere esse sucesso Informações Curiosidades Horóscopo E a participação do ouvinte Programa Show da Tarde Com Michael Rush Chega de mentiras Você está acabando com o meu sentimento É dia 25 Tanta falsidade pra falar a verdade E assim não aguento Omitir As vezes necessário até chegar O momento certo Mas pode transformar um rio de lágrimas Em um seco deserto A clareza da verdade com certeza É sempre o melhor caminho Amo a semente E faz crescer dentro do meu peito A bio-semente Matando todos os bons sentimentos Que haviam entre a gente Olhando nos teus olhos Vou falar verdadeiramente E você mente Chega de mentira Você está acabando com o meu sentimento Tanta falsidade pra falar a verdade Eu já não aguento Enganar quem ama Depois fazer drama É transformar presença em solidão Chega de mentira Isso destrói pra sempre Qualquer relação Omitir As vezes necessário até chegar Um momento certo Um momento certo Mas pode transformar um rio de lágrimas Em um seco deserto A clareza da verdade com certeza É sempre o melhor caminho Você mente Você mente E faz crescer dentro do meu peito A pior semente Matando todos os bons sentimentos Que haviam entre a gente Olhando nos teus olhos Olhando nos teus olhos Vou falar verdadeiramente Que você mente Chega de mentira Você está acabando com o meu sentimento Tanta falsidade Tanta falsidade pra falar a verdade Eu já não aguento Enganar quem ama Depois fazer drama É transformar presença em solidão Chega de mentira Isso destrói pra sempre Qualquer relação Chega de mentira Você está acabando com o meu sentimento Tanta falsidade Tanta falsidade pra falar a verdade Eu já não aguento Enganar quem ama Depois fazer drama É transformar presença em solidão Chega de mentira Isso destrói pra sempre É chega de mentira É o sucesso do Rota Luminosa Que vai estar aqui no Clube Colasão Escotar No dia 25 de fevereiro E a gente vai seguindo Nosso programa Até as 5 horas da tarde Eu sou o Michael Rode E vou mandando mais alô Mais recado Pro pessoal que está chegando agora O pessoal que está ligando Pra Rádio CSFM Através do nosso telefone É o 3031-0021 Alô Suzana Vó Suzana Do Centro de Canoas Um beijão pra você Está ouvindo direto Nosso programa Ela diz Estão de parabéns Pela programação Muito obrigado aí Pelo carinho Vó Suzana Um beijo E um abraço carinhoso Pra você Ela que é do Centro Aqui de Canoas Está sempre em sintonia Com a Rádio CSFM Muito bem Olha só o nosso amigo Antônio Duarte Na nossa live Muito bem Panda Obrigado aí Quanto tempo né Meu amigo aí do Facebook também Quem mais aqui Está dizendo aqui Adoro Michael Ana Picote Obrigado hein Obrigado pelo carinho Deixa eu ver quem mais aqui comigo Vamos dar uma atualizada Mara Maria Maria Fátima Rua Amigo sempre Sempre chuva Nas últimas semanas E gelo Muito frio O que mais ela escreveu aqui Que inveja desse calor aí Do teu país Parabéns Bom programa Ama música brasileira Beijinhos É a nossa amiga Maria Fátima Rua Ela que está Ela que é lá de Ela na verdade é de Lisboa Mas está morando em Xelterran É o nome da cidade dela Um abração para você Está aí na nossa live É Rádio CSFM Também é internacional Né gente A Dolores Homenageando também aqui Dando os parabéns Obrigado aí Ela está lá na Inglaterra A Maria Fátima Rua O pessoal da Inglaterra aí Está Está no frio por lá E aqui no calor Tem gente que gosta do calor Tem gente que prefere o frio E tem gente que gosta aí Do mais ou menos Nem tão quente Nem tão frio É aquela temperatura ideal 33 graus no momento Agora aqui na cidade de Canoas Você acompanhando o show da tarde Com Estação Fandangueira A nós vamos aqui para o Nene Nene divulgador Está ouvindo a programação Está chegando Serras Aspas Você está com Michael Rode No show da tarde Amigo, eu sei que você não quer ouvir Mas pela parceria eu vou insistir Larga dela Gaga nojo dela Essas horas ela deve estar perdida num bar Vai sair carregada e alguém vai pegar Larga dela Gaga nojo dela Serras Aspas e vai pra guerra Pegue a melhor amiga dela Posta a fonte e marca ela Só pra ver a cara dela Quero ver se ajuda ela Serras Aspas e vai pra guerra Pegue a melhor amiga dela Posta a fonte e marca ela Só pra ver a cara dela Quero ver se ajuda ela Alô parceiro Estou desconcedendo aí Estação Fandangueira Na puxa Rasga a foto dela Que tem na carteira Deixe de romance Vire bagaceira Larga dela Gaga nojo dela Amigo que é amigo Sempre dá real Ela tá na farra E você tá mal Larga dela Garra nojo dela Serras Aspas e vai pra guerra Pegue a melhor amiga dela Posta a fonte e marca ela Só pra ver a cara dela Quero ver se ajuda ela Serras Aspas e vai pra guerra Pegue a melhor amiga dela Posta a fonte e marca ela Só pra ver a cara dela Quero ver se ajuda ela Serras Aspas e vai pra guerra Serras Aspas e vai pra guerra Pegue a melhor amiga dela Posta a fonte e marca ela Só pra ver a cara dela Quero ver se ajuda ela Serras Aspas e vai pra guerra Pegue a melhor amiga dela Posta a fonte e marca ela Só pra ver a cara dela Quero ver se ajuda ela Muito bem Serras Aspas Estação Fanangueira Plantão de notícias Muito bem, agora vou trazendo Informações aqui na rádio CSFM Você acompanhando o show da tarde Pai é preso suspeito de agredir Filha de dois anos em Porto Alegre Olha só, um homem de 37 anos Ele foi preso na zona sul de Porto Alegre Suspeito de agredir e torturar De forma rotineira Uma filha de dois anos de idade Gente, que crueldade isso aí O que está acontecendo A gente vê cada coisa Cada notícia também Nas emissoras de TV Que a gente às vezes fica apavorado Será que isso é verdade? Será que isso é real mesmo? Sim, está acontecendo, né gente? E conforme os relatos aí De testemunhas Eles não aceitavam o fato Da criança ser do sexo feminino Olha só, mais absurdo ainda A criança vai pedir pra nascer menino? Vai pedir pra nascer menina? Claro que não, gente Pelo amor de Deus Em que planeta eles estão vivendo? Isso aí é pior que bicho, realmente Um dos motivos da agressão Além dele ter o histórico De ser uma pessoa violenta Ele é usuário de drogas Só podia ter drogas envolvidas no meio Conforme as testemunhas É que ele queria ter tudo Tido aí tudo que nem um filho Queria ter um filho Um filho homem E não uma menina Como assim nasceu? Absurdo Absurdo mesmo Afirma aí A delegada titular Da delegacia Para a infância E adolescência O DECA Andréia Magno A responsável pela prisão Ocorrida aí na quarta-feira Dia 7 Ainda conforme a polícia As agressões ocorriam De forma rotineira Desde os primeiros meses De idade da criança Que loucura Uma das formas de tortura Era dar banhos gelados Na criança Quando ela acordava De madrugada Entre as agressões Segundo o relato Para não deixar marcas Ele dava banhos gelados Quando a criança acordava Na madrugada Como forma de castigo Contra a delegada É gente Complicado demais Isso aí A denúncia Sobre os maus tratos Foram feitos aí Pela mãe E pela avó Da criança Após os episódios No qual a menina Convencionou aí E foi levada Para um hospital Onde recebeu Atendimento médico A polícia No entanto Vai investigar Se houve Algum tipo De omissão Ou ameaça Por parte Do agressor Para que o caso Não fosse denunciado Antes A criança está Com a mãe agora E o caso Também foi comunicado Ao conselho tutelar O pai da criança Foi preso Prevenantemente É realmente Gente Isso aí É uma coisa Muito chocante É crueldade Geral Né Uma crueldade Que não tem cabimento Um pai fazer isso Com a própria filha Porque nasceu menina Claro É usuário de drogas E tudo assim Fica fora da casinha Mas isso não é motivo Nenhum E eu também sou contra Esse pessoal Que usa drogas Né Esse pessoal Que usa droga Na minha opinião Michael Hode Não vale nada Né São tudo Uns babacas Estão perdidos Completamente Eu fico nervoso Gente É realmente Aí uma situação Muito constrangedora E também chocante Né Um pai fazer isso Com a própria filha De apenas dois anos Não se faz nunca Não se faz nunca Isso Bom Vamos trocar de assunto Aqui Porque aqui é só alegria Né gente A programação Vai trazendo notícias pesadas Notícias bombásticas Mas também traz muita diversão Pra você Agora a gente vai trazendo Mais alô Do pessoal Que está acompanhando A nossa live Deixa eu ver aqui Lá na Inglaterra Dançando para aquecer Ô Maria Está dançando Está dançando Aqui no clima Da programação Do show da tarde Comigo Que maravilha Obrigado pelo carinho Pra você Eu vou trazendo Mais sucesso Banda 10 Na mesma moeda Boa tarde Eu já vi E tô me segurando Pra não ir aí Se eu for Quero brigar Fica feio pra mim Eu não sou assim Por isso vai Prova todo poder Que uma vingança tem Por brincar e machucar Com o coração de alguém E se tira a revolta De uma pessoa enganada Pagando preço Na mesma moeda dobrada Olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chifre Que eu ganhei Os mais cê vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou passar o plano Nessa traição Nem vem matar minha porta Pedir o meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar Mexe comigo não Por isso vai Prova todo poder Que uma vingança tem Por brincar e machucar Com o coração de alguém E se tira a revolta De uma pessoa enganada Pagando preço Na mesma moeda dobrada Olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chifre Que eu ganhei Os mais cê vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou passar o plano Nessa traição Nem vem matar minha porta Pedir o meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar 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 Só pra te avisar Só pra te avisar Só pra te avisar Veste comigo não Você está com o Michael Hoder No Show da Tarde Bom demais moçada Banda 10 Na mesma moeda É na mesma moeda Aqui na programação Na Rádio CSFM Agora faltando Um minuto Para as 4 horas da tarde 33 graus A temperatura em canoas O sol brilhando Lá fora E também acontecendo O baile da terceira idade Aqui no Clube Colasio Escotá Pra você que ainda não veio Pra você que não conhece Vem até o Clube Colasio Escotá Que fica localizado Na Avenida Boqueirão Número 2911 Ao lado da UPA Aqui em canoas Bom demais moçada Vamos embora Vem chegando o nosso intervalo Mas é rápido É rapidinho É jogo rápido Que eu já estou de volta E olha só gente Toda aqui Dando uma olhada Né Nos nossa Nas nossas páginas De jornais Pesquisas Aqui A gente Encontrei aqui Uma notícia Sobre o Faustão Fausto Silva Da Rede Globo Faustão é diagnosticado Com obstrução de artéria E passa por Angioplastia Daqui a pouquinho A gente vai trazendo Esta informação Muito bem Já já estou de volta CESFM Oitenta e sete Vírgula nove Clube Colasiol Escotá Informa a hora certa Dezesseis horas Dezesseis horas Tchau 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 Obrigado.